Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IUPI, a milhão Black Friday, é... Chegou chegando! Vamos à nota das assessorias de imprensa do Itaú Unibanco aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A comunicação corporativa Itaú Unibanco mandou essa nota, vamos a ela então. Veja, IUPI, a plataforma de compras do Itaú Unibanco que dá pontos e cashback e lança a campanha Black Friday a milhão com 5 milhões de pontos em sorteios. São Paulo, 10 de novembro de 2021. A Black Friday 2021 já começou no IUPI, plataforma de marketplace e fidelidade do Itaú Unibanco que reúne ofertas dos principais varejistas do Brasil com a vantagem de acumular pontos e cashback que podem ser usados para a aquisição dos mais variados tipos de produtos, passagens, viagens e etc. E para celebrar a chegada da temporada de compras, acaba de ser lançada a Black Friday a milhão IUPI, uma campanha válida de 5 a 29 de novembro que sorteará um total de 5 milhões de pontos em IUPI, qualquer pessoa pode participar, para o consumidor que nunca acessou, basta cadastrar gratuitamente na plataforma IUPI durante o período da campanha para já ganhar um número da sorte e concorrer aos prêmios. Aos clientes já cadastrados ou que desejam aumentar as chances de serem sorteados, basta que realizem compras no marketplace do IUPI, pagando com pontos, com cartão de crédito ou ainda com parte em pontos e parte em cartão. Cada transação efetivamente dará direito a um número da sorte. Ao todo, serão sorteados 5 milhões de pontos. Em primeiro lugar, garantirá 3 milhões de pontos IUPI ao vencedor. Para os segundos e terceiros colocados, cada premiação será de 500 mil pontos IUPI. Além disso, a plataforma IUPI ainda realizará 100 sorteios de 10 mil pontos nas datas informadas no regulamento da promoção. A divulgação dos vencedores será realizada a partir de 14 de dezembro no site Black Friday IUPI e nas redes sociais oficiais da marca Instagram, Facebook e Twitter. Os vencedores, porém, serão comunicados com decedência e receberão um prêmio em até 30 dias após os sorteios creditados nas respectivas conta IUPI contemplada. Todos os detalhes da promoção, inclusive o regulamento, podem ser consultados no site Black Friday IUPI. IUPI, Certificado de Autorização da Promoção Black Friday a Milhão IUPI CECAP-ME 04.016177-2021 e CECAP-ME 03016315-2021 Comunicação Corporativa Itaú Unibanco E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também Para quem é cliente da plataforma Marketplace IUPI Onde você pode transferir os pontos do cartão Itaú diretamente para o IUPI E também poder comprar com cartão de crédito na plataforma Se você não for cliente do Itaú, não tem problema Basta você entrar no site, se cadastrar e participar também e boa sorte São 5 milhões de pontos IUPI que você pode trocar por produtos Trocar por milhas aéreas Você escolhe o que fazer com os seus pontos IUPI na Black Friday Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.